Oi gente, estamos aqui gravando a nova novela das sete, com todos os cuidados, obrigado. Vai se chamar Quanto Mais Vida Melhor, mas enquanto essa novela não fica pronta, quero chamar todos vocês para assistirem a edição especial de Pega Pega, novela divertidíssima que eu tive o prazer de participar. Carioca Palace vai ser vendido? Nós vamos roubar o dinheiro da venda do hotel. Os quatro malas, uma a cada um. Eles planejaram o assalto perfeito. O hotel foi roubado. Eu não parei que ia dar certo, hein? É do rica. Só que não. Todos os funcionários do Carioca Palace estão na lista de suspeitos. A gente tem milhões, mas a gente não pode gastar. Em julho, começa sua próxima novela das sete. História do roubo que virou roubada. Pega, pega!